e fala galerinha beleza tudo bom com vocês comigo graças a deus tudo certo é serviço finalizado olha a área do café arara aqui tá toda plantada o randap já tá fazendo efeito mas acabando de matar o mato e é isso aí eu vou mostrar o desenvolvimento dessa lavoura para vocês e de pouco a pouco vocês vão ver todos os cuidados e vão tirar alguma dúvida então já vai logo comentando alguma dúvida que você tiver porque eu vou estar aqui para ajudar vocês e eu vou estar sempre fazendo vídeo dessa lavoura aqui para vocês acompanhar ela deus do preparo do plantio e o desenvolvimento e todos os tratos aí como dá para vocês ver galera é uma muda pequena é uma mudinha de café arara é eu tô escolhendo essa espécie pelo fato dela ser tardia e dela ter uma bebida muito boa e segundo o que eles falam tem uma alta produção é essa mudinha tá com quatro parzinho de folha entrando o quinto olha a gente não conta essa esse parzinho de folha aqui não esse parzinho de folha a gente chama ele de orelhinha de onça então essa aqui é uma mudinha que um parzinho de folha que desenvolveu pouco um dois três quatro tá saindo quinto vamos dar para vocês ver e de pouco a pouco eu vou manejando essa lavoura e você vai me acompanhando e vendo o desenvolvimento eu vou trabalhar o máximo possível vou fazer essa lavoura desenvolver bem e tornar-se produtiva o mais rápido possível em dois anos então vão acompanhando o canal e já vai deixando logo lá que tá galera eu usei o plantio do café aqui eu usei essa eucalipto tratado eu apontei a ponta dele para facilitar para furar os buracos é usei essa faquinha de serra que adaptou muito bem na nossa região e aqui está muda eu corto o fundo dela para evitar da saída do guião ficar enrolado então eu corto o fundo no caso se eu tiver algum guião já corta de uma vez e aqui está muda aí com muito cuidado a gente pega muda tira sacola calma aí não pode plantar muda com sacola aí põe no buraco com cuidado e só joga uma terrinha outra coisa que você tem que tomar muito cuidado é que como eu falei da orelhinha de onça você não pode tampar ela porque até que a muda cruza sai a primeira cruza essa essas partes de folha não pode ser entupida por terra senão a muda morre é esse foi um vídeo rápido galera é de como plantar a muda de café é se inscreve no canal deixe o seu like tira alguma dúvida comigo se quiser vou mostrar para vocês outra beleza graças a deus olha a cheia do rio como é que tá graças a deus tá a mudança de água choveu muito esses dias aqui para nós vou mostrar o rio mostrando a área o handap que eu apliquei aqui ó já tá acabando de matar o mato daqui uns dias vai estar tudo limpinho para esse mato virar matéria orgânica e vai vir um mato novo mas um mato mais fácil de manejar olha que beleza eu vou dar um zoom ó é um prazer imenso ver e tanta chuva assim tanta água então galera o vídeo vai ficando por aqui é como eu falei deixa deixa o like se inscreve no canal comenta aí alguma coisa e vamos acompanhando o desenvolvimento dessa minha comenta aí